olá pessoal tudo bem aí agora completando dez anos de empresa é com muito orgulho aqui e pelo tempo percorrido e aprendizado nesses dez anos né somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no brasil está aproveitando aqui ó escreve-se nosso canal e deixe seus comentários hoje é um dia muito alegre para nossa empresa que estamos lançando nossa base magnética que tal capacidade primeira base magnética no brasil com esse suporte aqui qualquer vantagem permite você trocar o cabo né sem precisar trocar a base com isso é que às vezes a que quebra o cabinho na ponta aqui você joga a base inteira fora com isso não você mantém a sua base e troca somente o cabo temos alguns exemplos ó o conector aqui ó esse minha fêmea para biofim mini hf para rádios motorola temos também com bnc tnc esse minha macho você rosqueia antena aqui e opera que operar um rádio marítimo tá pronto só troca varita aqui já tem lá que trocar de rádio só troca o kit do cabo tá pronta já tá vendo a outra solução aqui só tá um conectorzinho pra gente ver como é que é um conectorzinho com o cabo blindado vai com a novidação depois pegou uma ponta lá nossa antena dual band aí você opera seu ht seu rádio móvel etc as antenas suportam até 200 watts um poderoso ímã aqui um composto nosso né o material é feito com composto aqui ó que suporta raios UV dinâmico bonito e o mais legal 100% nacional desenvolver para nossa engenharia os parafusos expostos aqui são de aço inox tá efeito para durar aqui a base aqui ela não é ferro é uma base de alumínio e contratado aqui ó ou às vezes é anodizado preto ou pintura né pox pó você tem um brilhante que a gente se vê lá no espelho e é isso aí ó somos uma empresa de engenharia vamos contar nosso décimo ano de mercado e muito feliz porque é um momento mágico para essa empresa desenvolver produtos aqui no brasil como temos outros outros vídeos aí com tecnologia nacional e gerando empregos aqui ó tá vendo nossas antenas aqui aqui todas elas são os dual band não e aqui é um uso fixo padrão tem uma frequência fixa tem um transmissor de fm um tem um rádio que quer receber aviação né frequência de aviação só falar com a gente depende do anúncio aqui a gente vai colocar né do código do produto aí já vai ou para aviação para rádio motorola rádios balfeng rádios e aí temos para todos os rádios e se não tiver manda uma foto para gente a gente verifica qual conector do seu rádio tá temos bnc tnc macho né uhf conector n e etc enfim todos os cabos padrões para rádios comunicação bom pelo menos uns 90 por cento deles aqui é uma versão um conector macho hf e qualquer pegada nossa empresa aqui você compra a base e o cabo você compra nós vamos ter vários tipos de cabos é quatro metros cinco metros dez metros quinze metros enfim você faz o seu necessidade aí a gente monta o cabo para você somos uma empresa de engenharia todos os produtos com nota fiscal e gerando empregos aqui no brasil em meu muito obrigado e participar do nosso canal da nossa festa e da nossa alegria de ter chegado lá bom dos cem por cento internacional desenvolvido aqui para nossa empresa as variação de aço inox robusta em breve a gente vai ligar todas essas antenas aqui um novos equipamentos que estão chegando aqui nós temos analisador de espectro aliás analisador de antena e está chegando analisador de espectro também já temos latímetros né vamos simular agora ligado analisador de espectro medir transmissão e eficiência de sinal etc muito legal aí e se quiser também deixe suas sugestões aqui que a gente faz os testes também porque somos uma empresa de engenharia tá bom um abraço pessoal meu muito obrigado por participar do nosso canal e ficar feliz com a gente aqui é isso aí e até a próxima e valeu tchau tchau e não se esquece de inscrever no nosso canal em valeu em e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí